São Moritz, essa cidade é bem legal para esquiar, mas eu acho que tem um problema. Meu nome é Giancaro Ambrosino, eu conheço 196 países e estou prestes a conhecer o último. Vem comigo para eu te contar essa história. Eu sempre sonhei em conhecer São Moritz. Ela é extremamente famosa para quem gosta de esqui, mas muito caro. Decidi ir pelo clube Mediterrâneo, mas perguntei para algumas pessoas que já o conheciam e falaram muito mal dele. Até no próprio site, o ranking não era muito bom, mas o preço era muito atrativo. Bom, resolvi me arriscar. Cheguei lá, realmente era muito ruim. Era um hotel muito antigo, muito desorganizado, com serviço bem mais ou menos. E a comida pior ainda, nada que eu esperaria de ir ao lugar da Suíça, especialmente por esqui. Mas tudo bem, já que eu estava lá. Ah, e também o hotel era bem longe das pistas. Tinha um ônibus que levava a gente e tudo, mas era um certo trabalho. Mas tudo bem, valeu a experiência, mais ou menos. Não recomendo, sinto muito. Viajei para São Moritz em fevereiro de 2023, na temporada do esqui. Para chegar em São Moritz, saí de Milão na Itália, que eu achei o melhor trajeto. Lá eu peguei aquele super famoso Berlina Express, que vai por Milão, sai de Tirano na Itália e chega até São Moritz. As paisagens são fantásticas, o trem é muito bonito. Eu não recomendo pegar o mais caro com o tato de vidro, pois as outras classes você tem a mesma visão, pagando muito melhor o preço. Se você me acompanhou até aqui, curta e compartilha, deixa o like e me segue aqui nesse canal. São Moritz tem três montanhas. Corvilha, Corvart e Diavoletza, minha favorita. As três são espetaculares e cada um tem seu atrativo. Mas a Diavoletza disparada é o mais legal, é o mais emocionante, com as pistas mais longas e inclinadas. Corvart era muito bom também, com mirante para uma paisagem maravilhosa, com a vista distante de Diavoletza, minha favorita. Os centriões de São Moritz, como toda a típica estação de esqui na Suíça, tinham várias lojas de luxo e alguns restaurantes. Mas eu não achei muito interessante. O que mais me chamou a atenção foi o Hotel Badrude Palace. O Hotel Badrude Palace era incrível, por dentro e por fora. De onde você estivesse em São Moritz, ele chamava a atenção. Você tinha que conhecer o lugar. Eu fui lá algumas vezes tentar tomar um café, mas era extremamente difícil. São Moritz, vivia lotado, eles só davam preferência para os hóspedes, é claro. E não tive nem a oportunidade de tomar um cafezinho, mas tudo bem, valeu a pena só para conhecer o lobby. E quem sabe um dia ficar nesse hotel. Sonho meu, não? Uma das coisas mais famosas de São Moritz, e na minha opinião a mais legal, lá tem um lago que congela no inverno. E as pessoas fazem corridas de carros antigos no gelo. Os carros em si eram maravilhosos. Infelizmente, eu não vi essa corrida, mas eu vi os vídeos. Eu super recomendo, se você tiver tempo de ir para lá. E quem sabe um dia eu também volto para ver também. Na minha opinião, a melhor época para você em São Moritz é no inverno. É um lugar muito bom para a família, casais. E para os solteiros tem o Après Ski, que são os bares depois do ski, onde você pode curtir uma baladinha. É bem divertido. E para o casal também, se você quiser algo mais agitado. As pessoas também gostam de tomar um drink chamado Bombardino, que é doce, quente, alcoólico à base de ovo. Um drink italiano, que combina muito bem em qualquer lugar da Europa. Sendo lá Suíça, lá França e lá própria Itália. Eu recomendo. Quando eu estava esquindo em São Moritz, o meu instrutor de ski me deu uma dica. Ir comer uma pizza na parte italiana, que ele falou que era muito barato. Uma coisa de 7 euros. Mais barato até que São Paulo. Por sorte, eu resolvi seguir o conselho dele e foi para esse lugar chamado Livinho, na Itália. E diferente de São Moritz, foi uma experiência maravilhosa. Não só pela comida, mas pela bebida e pistas maravilhosas. E o preço bem mais em conta. Eu aconselho vocês conhecerem esse lugar também. Gostou de São Moritz? Deixe aqui nos comentários o que você achou mais interessante e menos interessante nessa estação de ski. Até a próxima!